Oi gente, que é a Ebi? Fala aí pessoal, firmeza, aqui é o Matheus. E galera, estamos aqui pra mais um episódio da nossa série de Desafiando a Vida, sim! E aí Matheus, o que a gente vai fazer hoje, cara? A gente vai fazer a paradinha aqui dos animais, que eu esqueci o nome. Sim, galera, olha isso daqui, mano. Olha isso daqui, sério. Matheus, Matheus, quanto tempo a gente ficou fazendo isso aqui? Mano, eu acho que uma hora. Mano, uma hora, uma hora e meia, velho. Foi tipo um... é, foi quase uma hora. Foi isso basicamente. E o bom é que já ficou tudo bonitinho, já ficou tudo com grama, foi bom. A gente tá gravando em outro dia, tá ligado, galera? Outro dia. Então, deve ser por isso que tá assim, acho que o Poker já entrou pra gravar, não sei, não faço ideia. Mas, bom, galera, a gente pegou esse machado aqui, o Matheus acabou de matar um boss, né? Sim, uma aranha que taca bola de fogo. Sim, cara! Daí deu esse machado. E aí deu esse machado de eficiência não sei quanto, velho, só sei que dá pra gente pegar isso aqui inteiro, basicamente, de... Rapidão. Quebra essa árvore aqui, ó. Deixa eu ver, caraca! Achei que fosse mais rápido. Mas, bom, já é muito rápido. Bom, Matheus, o que a gente vai fazer nesse episódio, cara? A gente vai ter que juntar os animais aqui. Sim, exatamente. Mas antes... A gente vai ser tipo... A gente vai dormir. Porque eu estou com soninho. E tem umas aranhas ali. Depois de dias de trabalho... Pô, essas aranhas emita, velho. Tem umas que é... Na moral, Matheus, vão pra dentro. Que taca fogo, mano. Vai pra dentro que a gente ainda tá desafiando a vida, velho. Se morrer já era. Aranha Ghast, louca da vida. Sim, mano. Vamos lá. Tomara que ele não tenha falado. Ô, você gosta de fechar a porta na minha cara, meu? Toda vez. Chora pra mim. Vai, Matheus. Ô, Matheus, a gente tem que fechar essa parte. Fechar aqui, você acha? Da casa. Não, na verdade eu não queria. Porém, os mobs podem invadir, né? Se bem que eles não vão nascer aqui, né? Porque tá iluminado. Então, vamos lá. Vamos dormir rapidamente, rápido. Você não tirou a roupa pra dormir. Ah, desculpa, Matheus. Desculpa. Vamos lá, então. Vamos lá, Matheus. Fala. Nada. É que tá bonito o sol ali. Ei, solzão bonito. Bom, Matheus, vamos lá, então. A gente tem que fazer muita, muita, muita cerca. Muita cerca. Como é que a gente vai fazer? Tipo, só cercar e já era? Sim, porém, a gente vai fazer um espacinho pra cada um. Tá, fazer vários quadradinhos. Ó, tem bastante chique aqui. Eu preciso de trigo. Cadê o trigo? E eu preciso de mais madeira. Matheus? Ah, não tem trigo? Sério isso? Não. Eu tenho um trigo aqui. Não tem nem madeira, mano. Eu acho que já nasceu algum trigo ali. Não é possível que... Deixa eu pegar uma machada aí, deixa eu pegar umas madeiras. Pega aqui. Eu tenho um machadinho que falta, tipo, um bagulhinho pra acabar. Ah, mano, fiz coquinha. Bom, vamos. Continua como se nada tivesse acontecido. Vamos lá. Deixa eu pegar madeira. Pode ser qualquer cor? O quê? Pode ser madeira branca ou não? Pode, pode. Não, não. Tem que ser a outra. Ah, não. Se bem que cerca não tem de outra cor da Minecraft, né? Certeza? Não, não tem. Então pode pegar. Tá, eu vou pegar aqui madeira normal mesmo já. Boa, caraca, mano. Eu usei muito stick e muita madeira e deu pouca cerca. Oh, meu inventário tá cheio de pedra e terra. É, o meu também, velho. Tá lotado. Minha pá já foi, picareta também. Já era, tá. Pegando madeira. Precisa de muita? Olha, tem uma vila ali, acho que a gente já foi. Bom, precisa de bastante, Matheus, que a gente vai precisar fazer umas coisas muito loucas aqui. Que coisa muito louca? Os nossos animais, né? Ah, você conseguiu trigo? Bom, eu tenho um trigo aqui. Tenta já ir puxando as vacas. Sim, sim. Não, vou fazer o cercadinho primeiro. Certeza que é melhor? Sim, é melhor. Ah, eu vou arrancando madeira aqui. Eu vou fazer aqui, ó, pra ficar... Vamos. Boa. ...goado com aquele outro aí. Arranquei madeira. Não acaba, machado. Ah, acabou o machado. Droga. Sério que acabou? Acabou. O meu. Eu tava com um pinguinho de durabilidade, tá ligado? O meu machado é muito bom, fi. Esse é o machado é bom, Matheus. Boa. Esse aqui é uma beleza. Boa. Vamos lá. Bom, eu acho que o primeiro cercadinho de animais é mais ou menos assim no tamanho. Boa. Nossa, já tô com 33 madeira bruta. Boa, Matheus. Aí sim. Eu acho que já tá bom. Sim, sim. Vamos descer a montanha. Como é que faz cerca mesmo? Ah, não sei. Ah, cerca. Madeira do lado, né? Madeira do lado e chique no meio. Pode usar tudo essas madeiras ou é muito? É tudo, 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 tudo. Mano, deu dois packs de 64. Beleza. Faz então... Faz então tudo, porque já acabou minhas cercas. Eu fiz o primeiro jogador e já acabou. Tá, então eu vou usar um pack pra fazer stick. Será que fica bom? Sim. Me empresta o machado. Aí eu vou lá pegar mais. Tá, peraí. Eu preciso esvaziar meu inventário, mano. Tá muito cheio. Eu joguei o machado ali atrás. Nossa, eu vou tirar essas pedras daqui, mano. Meu Deus do céu. Deixa eu usar 32 pra fazer stick. Nossa, eu fiz um pack e 11 de stick. Boa. Tô dando mais vaziada no inventário aqui. Aí. Ó. Boa. Fez cerca? Fiz. Bastante? Um pack e pouco. Tô, pega esses sticks aí. Não tem mais madeira nenhuma. Precisa fazer mais? Acho que sim, Matheus. Você acha? Acho que precisa. Porque realmente é muito espaço ali, mano. Caraca, moleque. Boa. Vamos lá. Mano, o Monteirinho, ele vai ter... Esse lugar aí vai ter que ser o dele sempre. Pra sempre, tá ligado? Aham. A gente não pode tirar ele daí, jeito nenhum. A gente pode arrumar e tal. Fazer algum bagulho da hora pra ele. Um, dois, três, quatro... Caraca, a cerca agora usa madeira, mano. Oito, nove. Caraca. Ih, a cerca muda de cor, sim. Muda de cor? Aham. Um, dois, quatro, cinco... Putz, eu fiz quarenta e duas brancas e quarenta e duas normal. Sério? E agora? Putz, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Você devia ter usado a branca pra fazer stick, então. É. Bom, de qualquer forma, então tem que pegar da outra. Não, a gente pode mexer com branco aqui também. Sim, sim. Vai ficar feio. Não, não. Acho melhor a gente fazer normalzão, Matheus. Ah, a bibi chata, mano. Aí, ó. Sabe qual tem o toque? Brancão, ó, ó. Não. Ah, a gente faz... Então a do Monteirinho a gente faz de branco. O Monteirinho vai morar aqui? Não, vai morar lá onde ele mora. Vai lá onde ele tá. Droga. Preciso quebrar esse machado. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze por nove, Matheus. Nossa, é sério isso? Um, dois, três, quatro, cinco, sete, oito, dez, onze, doze. Eu tenho só vinte e quatro cercas, mano. Sete, oito, dez, onze, doze. Tá, toma essas cercas aí. Vai fazendo. Muito obrigada. Vou ter que pegar mais madeira, não tem jeito. Beleza. Quer o machado? Eu quero. Vem pegar. Aqueles. Dá. Vai. Pega aí, boa. Já vou fechar então aqui, beleza. Bonitinho, cara. Ficou bonitinho aqui, cara. Vamos lá, pegar madeira. Meu Deus do céu, vai ter que pegar muita madeira, mano. Matheus, a gente tá mitando nessa série, juro. Se pá, ninguém tem o bagulho mais bonito que o nosso. Eu acho que não mesmo, hein. Não mesmo, se pá, o nosso é o mais bonito de todos. Eu nem sei onde a galera mora, mano. Nem sei também, acho que eles estão lá pro spawn, mais ou menos. Tá. Eles estão bem, será? Será que eles estão bem? A gente podia fazer uma visita pra eles depois, hein? Podia mesmo. No outro episódio, a gente podia ir lá, entregar flores e tudo mais. Pra falar que a gente é um vizinhos legais, né? É, entregar um diamante, não sei, alguma coisa assim. Sim. Bom, porém, eu preciso de um machado, cara. E eu preciso só mais um pouquinho de cerca. Matheus, se bem que eu não preciso muito não, velho. Já acabou aqui. Sério? Sim, traz isso daí que você tem. Tá, eu acho que dá então. Deixa eu ir aí. Pera, eu tô perdido. Aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô chegando. Aqui, ó. Vem pra cá. Tem que tirar essa madeira, essa cerca branca daqui, ó. Sim, sim. Só que eu não tenho machado. Tira aí. Matheus, faz o seguinte. Tira a madeira. Me dá agora tudo que você pegou, madeira, tudo mais. E o machado também, que eu vou fazer uma coisa pro monteirinho. Nossa, o nosso machado tá aqui. Ou melhor, pega isso daqui e faz cerca lá pra gente. Faz cerca pra gente poder terminar aquilo ali. Boa, vou fazer cerca então. Tudo isso de cerca? Certeza? Não. Certeza. Ah, mano, eu queria que vinha passarinho aqui, não vem. Não tem passarinho nesse mod? Não tem passarinho nesse mod. Ué, mas tem um bagulho de pássaro. É estranho, né? É estranho. Tá bugado. Bom, de qualquer forma, vamos lá. Vou refinar essas madeiras aqui. Eita, preula, deu bastante. Deu bastante? Deu. Boa, Matheus. Quantas cercas você precisa, Bibi? Bom, eu preciso de... Não faço ideia, pra falar a verdade. Ó, tá ficando bonito o lugar pro monteirinho, hein? 45 cercas dá? Ah, dá, 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 dá. Então, boa, fiz tudo. Fez? Então, vamos colocar lá. Olha, que legal que ficou. Sim, mas nós temos que deixar mais bonito, tá ligado? Mais bonito ainda, que o monteirinho não merece só isso aqui, não. Toma. Ó, deixa... Ah, bom, Matheus, vocês têm picareta aí? Picareta não. Quer que eu faça? Faz lá e pega aqui essas madeiras e troca o chão de... Desse aqui e também pega cerca dessas aqui que eu vou colocar lá. Troca o chão do quê? Sabe o chão do lugar do monteirinho? Aham, vai pôr o quê? Madeira. Que madeira? Normal? Normal. Entendi. Boa. E, Matheus, a gente tem que também fazer aquelas portinhas pra colocar, tá ligado? Porteira? Porteira. Pode ir pá, deixa eu fazer a porteira aqui. Porteira, como é que faz mesmo? É... Deixa eu ver. Eu acho que é tipo só stick de lado. Ou não, não sei, não faço ideia. Não, tem que não. Acho que dá pra gente ver aqui, né? Aqui, ó. Se faz com... É, stick por fora e madeira por dentro. Boa. Olha, fiz uma. Fez? Show. Deixa eu fazer mais stick, mano. Preciso fazer bastante. Deixa eu... Cara, que a gente tem inchada de madeira, pedra e ferro. Quatro. Não, cinco. Pro monteirinho. Ah, porém, pro monteirinho tem que ser da madeira ou da outra lá. Ah. Belezinha. Tem que ser branco, ó? Tem que ser branco, é. Mas dá pra fazer porteira branca? Acho que dá. Se dá pra fazer cerca, deve dar. Putz, eu não tenho madeira branca, mano. Sério? Aham. Tá, então depois a gente arruma do monteirinho. Você fez quatro porteiras? Eu fiz cinco porque eu sou vida louca, toma. Boa. E você fez picareta pra arrumar o lugar? Ah, verdade. Tem que fazer picareta. Deixa eu fazer. Picareta de pedra, pode ser? Sim. Pronto, já coloquei aqui. Pera, eu preciso de ferro, mano. Eu quero fazer picareta de ferro. A gente tem bastante ferro no baú, né? Aliás, depois a gente tem que procurar os diamantes e tudo mais. Aham. Oh, damn. Boa. Aqui também. Muito bonito. Meu Deus, isso aqui tá ficando muito legal, Matheus. Sensacional. Ó. Caraca, moleque, eu preciso de... E aqui. Caraca, ficou pronto. Ficou pronto, Matheus. Agora você volta trazer a cambada pra cá. Só falta puxar o bonde agora. Só falta puxar o bonde, exatamente. Deixa eu ver, aqui tem uma vaca. Já vou trazer ela, cara. O bonde passou. Aqui, ó. Deixa eu ver. Cadê a vaca? Não, não vou fazer pra... Ali, boa. Vou guardar isso aqui. Pula. Aqui tem uma vaca. Cadê o trigo? Eu tenho um trigo, mas lá dá pra pegar trigo. Nosso colheito já nasceu. Já, 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 já nasceu. Sim, já nasceu. Vamos lá. Vem, vaquinha. Olha, ele não passa aqui, mano. O quê? O monteirinho? É, tem meio curto. Bom, aqui, depois... Mano, depois a gente vai ter que... Ah, Matheus! A gente tem que encontrar uma esposa pro monteirinho. Uma o quê? Uma esposa. É mesmo. Olha, verdade. Vem, vaca. Deixa eu ver a Bibi puxando a vaca. Vaquinha. Acorda, vaca. Ih! Acorda, vaca. Ah, não gosto de você. Você tem outro trigo? Não tem. Pega lá pra gente, então? Pego. Vaca. Ah, lá, não consegue puxar a vaca. Tá ruim demais, Vivi. Você tá ruim demais. É, não nasci pra ser vaqueira, não. Não nasceu mesmo. Aê? Vem, vaca. Deixa eu pegar os trigo aqui. Boa. Acho que a vaca tá meio... Tá meio... Tá meio triste? Tá meio triste. Tenta fazer eco ela, Matheus. Eu sou um mito, ó. Vem cá, fia. Boa, boa. Ah, venha. Gorda. Vai, gorda. Será que ela entra? Empurrei. Se ela não entrar também... Boa, vaquinha. Toma um trigo. Boa, toma um trigo. Você merece. Você merece. Ah, não come trigo? Come. Já comeu. Bom, pode sair, Matheus. Cuidado pra não trazer ela aqui pra fora. Tira o trigo na mão. Boa, Matheus. Nosso primeiro animal. Olha só que sensacional. Ok, só precisamos de mais agora. Sim. Então, galera, no próximo episódio, a gente vai trazer todos os animais pra cá. Todos os animais. Beleza, Matheus? Certo. Então, olha só. Ali vai ser a vaca. Do lado da vaca vai ser o porco. Lá atrás vai ser a galinha e o outro ovelha. Oh, beleza. E depois a gente tem que trazer, em um outro episódio, a esposa do Monteirinho aqui. Também a gente traz. Beleza? Você não mudou o chão, né, Matheus? É verdade, esqueci. Tá, deixa pro próximo episódio, então. Então, esse episódio é ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê esse like só ali. Se inscreva no canal, que é muito importante. Se inscreva no canal do Matheus, que vai estar na descrição. Se inscreva no meu canal, que vai estar na descrição do Matheus. E também, vocês entenderam isso daí tudo. Então, é isso aí. É nóis. Um beijão pra vocês e... Falou! Fui!